Atenção todos os carros, casa são troca na 37 e 87, que é o mais próximo, indique-se para lá. Ataus em andamento na rua 46 com 52. Atenção, ataus em andamento na rua 46 com 52. Atenção, responda por favor. Carro 218, por favor, responda à central. Carro 68, por favor, carro 68. Carro 68, por favor, carro 68. Carro 68, por favor, carro 61. Agrego ou bar Kopar 48. Tchau!